E agora vamos falar com ela, Simone Oliveira, que traz um resumo de algumas notícias, acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Em Itaúna, uma estrutura provisória em uma obra desabou e deixou dois homens feridos. A causa do desabamento ainda não foi informada. A assessoria do SAMU informou que um dos homens de 42 anos estava consciente queixando-se de dores na coluna cervical, punho esquerdo e perna esquerda. Um outro homem de 36 anos também estava consciente com fratura no tornozelo direito. Em Formiga, um homem de 23 anos foi preso. Ele é suspeito de descumprir medida protetiva de urgência que o proibia de se aproximar da ex-companheira de 24 anos. A delegada, Luciana Souza Correia, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, disse que o suspeito, mesmo ciente das restrições impostas, ignorou as medidas e passou diversas vezes em frente ao local de trabalho da mulher, monitorando seus movimentos e intimidando-a. Ainda, segundo a Polícia Civil, o investigado divulgou vídeos da vítima por meio de um aplicativo de mensagens, compartilhando o conteúdo amplamente na cidade. Em Nova Serrana, um homem de 34 anos morreu após um acidente de trânsito na BR-262. Segundo informações da Triunfo com Sebra, houve uma colisão da motocicleta contra a defesa metálica. As causas do acidente não foram divulgadas. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na rodovia MG 429, entre os municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte, motoristas devem redobrar a atenção devido à formação de uma cratera na pista. O buraco está no lado esquerdo da pista, no sentido Lagoa da Prata-Santo Antônio do Monte, e representa um risco significativo para quem passa por ali. Em Passos, a Polícia Civil concluiu a investigação sobre um caso de injúria racial cometido contra um socorrista do Serviço Móvel de Urgência, SAMU. O crime ocorreu no dia 3 de novembro, quando a investigada, uma mulher de 42 anos, foi presa em flagrante após proferir xingamentos de cunho racial contra a vítima, enquanto o socorrista atendia o pai dela, um idoso de 75 anos. Segundo apurado pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a investigada ainda agrediu e desacatou os policiais militares durante a sua prisão. A Polícia Civil descobriu, além disso, que a mulher cometia maus tratos contra o pai. A investigação foi concluída e encaminhada à Justiça com o indiciamento da suspeita pelos crimes de injúria racial, desacato, resistência, desobediência e maus tratos à pessoa idosa. Desejando um final de semana abençoado a todos, Simone Oliveira para o Jornal da Onda.